Diante de uma nova organização, o Miss Universo Equador está previsto para acontecer no dia 8 de junho. E nesse vídeo, irei apresentar para vocês as minhas 10 favoritas para essa nova era do país no Miss Universo. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao Miss Universe Predictions. Começamos o Top 10 com Deysia. Ela tem 29 anos, é técnico em enfermagem e estudante de sociologia. Ela é descendente de libaneses e chineses e ela quer ser Miss Universo Equador porque quer ser uma referência que, apesar das adversidades, está chegando ao seu estágio de maturidade e tem conseguido cumprir os seus desejos e sonhos. Maoli Ortiz é a próxima nessa lista. Ela tem 25 anos, é estudante de educação inicial, fez voluntariado em sua cidade após o terremoto de 2016 e quer ser Miss Universo Equador porque considera que é uma grande plataforma para contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade melhor e de deixar um importante legado para as gerações futuras. Em oitavo tem o Maria José. Ela tem 26 anos, é estudante de comunicação social, modelo e apresentadora de TV. Ela quer ser Miss Universo Equador porque deseja representar o seu país com graça, empatia e determinação, assumindo esse papel com honra e responsabilidade para poder exercer uma mensagem de unidade e esperança para todos. Melanie Forrest está em sétimo nessa lista. Ela tem 27 anos, é modelo, tem mestrado em comunicação estratégica e mestrado em mídias sociais. Ela quer ser Miss Universo Equador para ser uma líder e poder levar a sua voz ao redor do mundo e trazer visibilidade para seus projetos sociais. Em sexto tem Omaira. Ela tem 24 anos, ela é de Santo Domingo, foi rainha da sua cidade em 2019 até 2021 e desde então ela se envolveu com trabalhos sociais e modelagem. Ela possui estudos em fisioterapia e comunicação social. E esse ano ela vem como um dos rostos mais chamativos e belos para representar o país no Miss Universo 2024. Tchau. 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 Começamos o top 5 com Amy Galegos. Ela tem 23 anos, é modelo, estudante de direito e empreendedora. Ela deseja ser Miss Universo Equador porque quer ser uma inspiração para muitas mães solteiras que progridem sozinhas com seus filhos. E que sonham em participar no futuro em um concurso de beleza tão importante quanto Miss Universo Equador. Em quarto tem Mara Topic. Ela tem 29 anos, é pós-graduada em artes plásticas e é diretora e produtora de cinema e atriz. Ela fala inglês e francês e foi Miss Grand Equador e Top 10 no Miss Grand em 2019. Ela quer ser Miss Universo Equador porque quer representar as mulheres equatorianas como lutadoras, persistentes e fortes. E quer ser um exemplo de que as quedas nos elevam mais alto do que imaginamos desde que aprendamos a pular. Miss Universo Equador Em top 3 tem o Catherine Spin. Ela tem 31 anos, é advogada de imigração e paralegal nos Estados Unidos. Ela fala inglês e francês e foi embaixadora do turismo filipinos e em 2016 foi eleita como Miss Terra. Ela quer ser Miss Universo Equador porque é seu sonho desde pequena, o que motivou ela a participar de diversas competições desde os seus 16 anos. E ela quer levar uma mensagem de esperança e coragem para aquelas mulheres que colocam barreira em suas vidas e não dão o primeiro passo para alcançar os objetivos que almejam. Em segundo tem o Carla Gimenez. Ela tem 25 anos, é engenheira de ciências empresariais com mestrado em comércio exterior. Ela é empreendedora e pós-graduada em negócios. Ela fala inglês e japonês e quer ser a Miss Universo Equador porque considera que a evolução dos concursos de beleza reflete uma mudança profunda na percepção de mulheres e de seu papel na sociedade. Ela deseja ser lembrada como alguém que não apenas usa uma coroa com graça, mas também usaria essa coroa como uma ferramenta para inspirar as outras pessoas, mudar vidas e tornar o Equador um país mais inclusivo para as gerações futuras. E como a minha Miss Universo Equador 2024, eu tenho Nádia. Ela tem 28 anos, é modelo e cantora. Ela fala inglês e foi Miss Califórnia e Top 5 no Miss USA 2016. Ela quer ser Miss Universo Equador porque quer representar o seu lindo país e inspirar todos os meninos e meninas equatorianos a sonhar grande. Para mim, o país eleger a ela é uma grande oportunidade para voltarem a se classificar na semifinal e de ganhar a primeira coroa de Miss Universo para o seu país. Essas são minhas favoritas para Miss Universo Equador 2024. Acredito muito no potencial de todas as meninas, principalmente das que eu coloquei no Top 5. O país tem candidatas excelentes que podem fazer história para eles no Miss Universo. Eu espero que você tenha gostado. Comente abaixo quem é sua favorita. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.